Welcome everyone! Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. Então hoje eu vou estar respondendo a pergunta aqui de Lia, que ela perguntou sobre substrato. E também eu vou responder a pergunta de Miguel Alexandre Ribeiro sobre substratos. E eu vou mostrar aqui o substrato, falar com você sobre o substrato que eu uso. Igual no mercado tem muito substrato, meus substratos passaram no mambaia, tá bom? E também tem os coco triturados, mas eu vou mostrar para vocês o que eu uso aqui e eficácia. Eu aqui no meu quintal mesmo, quando eu não tiro o substrato aqui, eu rapo aquelas terras de cima com as folhas e faço o meu substrato. Mas só olha o que aconteceu aqui com esse vaso aqui. Eu prontei essa mambaia chorona, chama mambaia de metros. Aí tá aqui ó, eu vejo umas raízes aqui em cima, que tá em cima, mas aqui tá duro. Ele ficou todo duro aqui ó, tem umas raízes aqui, mas tá todo duro aqui o substrato aqui. Essa mambaia eu fui e fiz o seguinte, diminuí o tanto de água que eu jogo. Mas aqui quer dizer, virou um... o cão jogava muita água, vai virar um barro, impassou coque. Isso que aconteceu. Como é que eu fiz aqui? Aí essa mambaia não vai desenvolver bem, até que eu prantei ela e saiu uma folha. Significa o rizoma, ele andou um pouco, mas eu tenho que tirar aqui ó. Tá todo empaçocado aqui, isso que aconteceu aqui. Agora eu tenho outro vaso aqui. Esse daqui, esse daqui ó. O que aconteceu? Eu peguei pau podre, foi pau podre e coco triturado. Aí eu prantei esse rizoma aqui, já fiz um vídeo sobre ele. Prantei sem folha e já tá saindo duas folhinhas. Mas olha o resultado desse daqui ó. Totalmente diferente. Tá aquela lá ó. Aqui tá fofinho aqui. E eu vejo o rizoma aqui. Aqui em cima aqui eu vejo o rizoma. Ele tá bem perto aqui ó, da superfície aqui do... Ele tá bem perto da superfície aqui, do substrato aqui. E aí ela tá desenvolvendo bem. Se você jogar, a água sobrar. Ela vai escorrer pra baixo também aqui. Ela vai ficar... Tá socando aí. Será que a gente vai pôr o tanto de água necessário pra água não escorrer. Porque se a água começar a escorrer, os nutrientes da terra ou adubo que você colocar também vai tudo ir embora. Então a gente pode controlar a rega. A rega dela. E aqui tá. Aí eu uso. Eu pego aqueles coco. Que a pessoa muitas vezes bebe a água, joga ele fora. Pego ele, deixo ele em casa no canto aí. Ele seca. E aí eu pego esses... Os coco, depois eu desvio. Desfio em tamanhos menores. A gente faz em tamanhos melhores. E também, quando eu acho alguma madeira podre, eu pego ela, trago e guardo. Para tá... Para tá aí fazendo... Pego ela e guardo. Para tá fazendo substrato aí. Aí eu tenho aí em casa aí. Então também aí, eu vi que o Miguel falou que colocou um pouco de humus e também terra vegetal. Então eu tenho aqui terra vegetal aqui em casa aqui. E ela acontece dessa, devem paçocar. Igual eu mostrei no vaso aqui, ó. Acontece devem paçocar também. Humus e minhoca também acontece isso aqui. Você põe... Então ele diz lá que colocou, deixou o rizoma um centímetro abaixo. Um centímetro abaixo. E colocou e ficou bem fofinho. Então, Miguel, é você que tá de olho aí. Se acontecer dessa terra que você colocou com humus e minhoca e o substrato de coco. É, em paçocar igual esse vaso aqui que eu mostrei aqui, ó. Aí vai passar um tempo aí, você vai ter que tá mudando aí a sua samambaia aí de vaso. Tirando esse substrato e substituir por outro mais fofinho aí. E aí agradeço a pergunta de Miguel aí. E a pergunta de Margarida Maria Silva. Essa pergunta aí. E também você pode encontrar substrato pra samambaia. Nas casas de ração, jardinagem. Ou comprar também o coco triturado. Porque ele vem em pedaços menores. Ele vem em pedaços menores. Você pode tá misturando aí com terra. Não seria ideal. Mas é o que você tem aí. Então, menos terra, mais coco triturado aí. Que você poderia tá usando aí para tá fazendo o seu substrato aí. E muito obrigado vocês por assistir esse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Quem gostou do vídeo, pode dar um joinha. Também pode se inscrever no canal. E também, sinta-se à vontade para compartilhar com outros esse vídeo. E direto aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.